Fala galera, aqui é o Davi e hoje eu estou aqui novamente no Pocket Ends e olha gente, temos um evento aí Estão vendo esses bolos de aniversário aqui? É, faz parte do evento aí que ele dá muita coisa pra gente, meu Deus! Ah não, é porque eu tinha derrotado lá a surmiga vermelha né? Agora gente, eu já vou botar lá minhas surmigas pra pegar o bolo né? Tenho que colocar elas aqui, tudo pra pegar folha, oxê! Por que eu tenho pouca surmiga? Ah, tem que ter uma aqui pra alimentar a rainha, eu tô com pouca surmiga, caraca! Quantas eu tô? Nossa, eu tô com, meu Deus! Eu só tô com 26 formigas operárias Enquanto isso, eu vou botar algumas aqui pra pegar o bolo né? Olha ali gente, o bolo de aniversário Ah, vou tirar aqui né? O bolo de aniversário do aniversário de Pocket Ends, ele tem agora 3 anos, Pocket Ends Foi criado em 2020 né, eu acho Bora vir aqui ó, meu Deus, o tamanho do bolo! Bolo, fonte, fonte, agora eles vão começar a vir aqui 20, 10 horas pra eu coletar Bora ver se eu tenho espaço aqui Olha, besouro de Natal e alguns aqui também Cadê? Aqui, depósito, tenho espaço Tá bom, qual que eu posso colocar? Eu vou colocar é o... Meu Deus, tenho 3 inocerontes Subo esse daqui Posso descer esse daqui, só que daí não vai ter espaço Ah não, eu subo esse daqui E esse daqui fica aqui Que é sério gente, as criaturas de aniversário do Pocket Ends São muito fortes O aniversário de Pocket Ends do ano passado Se eu não me engano era o... Era o Imperador lá O Escorpião Imperador E agora, e agora é um besouro aqui que eu não sei o nome Meu Deus, o besouro Caraca, o tamanho do besouro É uma criatura grande Aqui ó, vai começar a subir o número ó Vai começar a subir o número Aqui Temos aqui muita coisa Agora é operar, eu vou colocar mais um pouco aqui Confirmar A rainha ainda tá com fome aqui A formiga ainda, tão dando comida pra ela Ia ser bom se desse pra colocar tipo Duas ou três formigas Eu melhorei aqui um pouco Antes eu... Tipo, quando eu atraí Eu pegava doze Formigas Vinha doze formigas soldados comigo Agora ó Vem cinze formigas Melhorei, gastei aí cem Cem melada Cem melada Foi isso né, cem melada Eu quero fazer aqui um upgrade Aqui nos negócios da resina Olha Eu quero esse negócio aqui Soldados Cinquenta e dois soldados Que dê pra criar Só que é muita, muita resina Vai sair um vídeo aí no canal né Que eu já tô... É, não Na verdade eu já fiz ele né Será que eu já fiz ele? Um vídeo lá que eu subo lá na árvore Lá dos cupins E eu fico pegando resina Eu não lembro Acho que eu já fiz ou não Só eu vou ver lá no meu canal Se eu não tivesse feito Acho que eu não fiz Então vai sair um dia aí Vai sair um vídeo aí no canal De eu pegando muita resina Olha gente Duzentos e quarenta e cinco Duzentos e quarenta e cinco aí Operar né Trinta e uma Confirmar Vamos ver mais formigas aí Pra ajudar Mais formigas Olha Eu também vou ajudar lá outra Aqui Ah não dá Tá bom Trinta e uma Agora foi pra trinta e duas Trinta e três Agora né Tá bom gente Eu vou pausar aqui Se tiver lá nos Eu vou pausar E tem que chegar lá nos Oitocentos bolos Gente Se chegar no oitocentos bolos Eu despauso Fala Ah Eu disse que eu pausei lá pra É que eu É que eu tô aqui há tanto tempo Que eu Até me esqueci que eu tava fazendo vídeo Por isso que eu ia falar Fala galera Mas olha Já estamos aqui no oitocentos né Oitocentos aí E olha a criatura mano E estamos prestes a conseguir Primeiro eu vou Primeiro gente eu vou ver Aqui se tem uma bolota Eu não gosto de encontrar as coisas né Olha gente Aqui Eu já criei aqui Algumas Formigas aqui Muitas formigas Aqui Já tem um montão de formigas Aqui ajudando Oitocentos e quarenta e seis De bolo Faltam muito pouco Bolo Pra eu conseguir E gente Olha o que que eu vou fazer Primeiro Eu vou deixar elas pegando aqui Só que eu tenho que ter sorte Pro Pra criatura Não spawnar No Pra ela não spawnar aqui no Perto das criaturas Ela pode spawnar mais ou menos aqui Mais ou menos aqui olha Onde tá perto aqui das sementes Se ela spawnar aqui Não tem como ela vir aqui Pra pegar minhas formigas Não tem como Se ela tipo spawnar aqui Ela tem Se ela tipo spawnar aqui Às vezes ela pode Vim aqui Avançar pra cá E daí ela vê as formigas Daí se uma formiga Passar perto aqui Ela começa a ver E começa a avançar Então Então gente Eu tenho que Fazer um negócio Então olha Então Olha Meio que eu vou deixar Meio que aqui Porque é sempre no meio Que spawna As criaturas de evento Vou deixar minhas formigas aqui Quando ela spawnar Eu já vou Colocar Olha Meu Deus Parece que eu peguei Olha isso Tanto de formiga Que eu consigo pegar Aqui Que eu consigo atrair Meu Deus Eu tô Olha Novecentos Agora só vão faltar Sem aqui Olha Ah não só porque eu falei Travou Novecentos E um Meu Deus Gente Falta muito pouco Pra eu conseguir Falta muito Mas muito Mas muito pouco Pra eu conseguir Muito 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 Tá aqui Né Eu acho Gente Que olha Eu já tô no máximo Aqui Nossa Dá pra melhorar Eu já tô no máximo Recursos Eu já assisti Sim Ah não Era folha Eu tinha colocado Eu achei Que era cogumelo Eu olhei Lá No negócio Do cogumelo Falta Falta pouca coisa Aqui Pra eu conseguir Meu Deus Falta muito pouco Quero ver essa criatura As criaturas De aniversário Do Boquete Antes Como eu já falei Elas são muito Muito Fortes Muito Muito E acho que esse besouro Será que ele é mais forte Que o escorpião Lá Escorpião Imperador Eu não sei Eu não vi Esse besouro ainda É um besouro Diferentão Que nem lá O escabra Avelho das flores Que eu tenho Ele aqui E eu consegui Lá no evento De Páscoa Eu só consegui Pegar um dele Né Que eu tava gravando Outros vídeos Gente Outros Literalmente Tava gravando Outros Meu Deus Só tão Faltam muito pouco Pra eu conseguir Olha Dá pra ficar aqui Olhando 956 Muita pouca coisa Mano Muita 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 Pouca Coisa Faltou muito pouco Olha isso 964 5 Meu Deus Meu Deus Soltou muito Muita Coisa Olha Caraca 68 Tá bom Todas essas Formigas aqui Que Tão vindo Aqui Acho que Elas são As Daí já vai Dar pra Capito Dá Dá pra Trair E daqui a pouco Vai ter outra Eu vou acabar Aí Atendo Duas Né Duas Dessas Daí Meu Deus Meu Deus Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Não Não Meu Deus Só pra Como eu falei No último Travou Onde que vai Spawnar Onde Meu Deus É super Rápida Olha ali Spawno lá Embaixo Eu falando Que era No meio Cara Ela é Super Rápida Essa Criatura É Super Rápida É Um Besouro Eu Acho Como que É Ele Primeiro Olha Eu vou Vim Aqui Tem que Tomar Cuidado Olha Como que É Nossa Achei Que Era Gigantão Mas Ele É Pequeno Besouro Tigre Manticora Besouro Tigre Manticora Ele 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 Forte Está Demorando Daqui a pouco Vai ter Outro Está Demorando Para morrer Olha Nossa Estou perdendo Muita Olha Já perdi Cinco Cinco Formigas Olha Perdi Seis Formigas Por causa Dele Seis Formigas Perdi Por causa Dele Mano Ele é Muito Forte Mano Ele é Muito Forte Muito 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 Forte Memo Muito Forte Eu vou testar ele na batalha Vou testar ele aí na batalha Vou testar ele aí na batalha Evento de aniversário E eu acho que a pessoa E eu acho que a pessoa que eu vou jogar também vai ter essa daí Também vai ter Ah Mano Ele é pequeno Mas ele é rápido Seis Cinco Quatro Três Dois Um Mesmo o tigre foi adicionado ao seu exército Encontrar jogador Quem será que eu vou encontrar aí pra batalhar? Primeiro eu vou ver lá se ele tem lá planta carnívora Tá bom Ele é bom Acho que ele é bom Olha Não tem planta carnívora E aqui gente Eu já vou expondo as minhas criaturas Morreu uma Vai lá besouro Você não é o rapidão? Você não é o rapidão? Meu Deus Ele acaba com as criaturas muito rápido Meu Deus Meu Deus Ele acaba com as criaturas muito rápido Muito, muito Não, ele não vai morrer, né? Que meu Deus Ah, eu tenho que botar minhas formigas também pra atacar Que não tem como a gente ganhar um negócio Sem ter formiga Olha, gente Olha, gente Ataca os cara Ataca os cara, véi Ninguém quer atacar ninguém aqui Tá bom Já vou avançar então Matei tudo Olha isso, mano Caraca, tô com muita coisa boa Tô ganhando Tamo ganhando Tamo ganhando Nossa, mas eu perdi muito tempo ali Olha Olha, gente Nossa, ele tem outro besouro Fiquem aqui, formigas Fiquem aqui, olha Mano Esses besouro aqui Acho que eu vou ganhar Ele tem criatura boa Como eu tô vendo aqui Ele tem criatura boa Tem que acabar ali com o besouro Acaba com ele Ah, não, véi Minhas criaturas não acabam Não, não Ataca esse daí Esse daí é perigoso Esse daí é perigoso Deixa eles morrer ali Morreu Agora é só Atacar Ufa Ufa, gente Ganhamos aí Gostei dele Testei ele aí Bom Besouro aprovado E daqui a pouco vai ter outro, tá? Mas hoje eu fiz um vídeo capturando ele Só ele mesmo Então, ex-galer, espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ative as minhas galer Tchau 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 Tchau